Regado, aqui é uma cena muito triste, você ver esse tipo de cena, principalmente aqui na localidade de Tijuco. Porque na localidade de Tijuco tem uma coisa muito linda, que é o plantio de soja, certo? Agora veja que coisa linda o plantio de soja, mas aqui está existindo uma coisa, que a população está cansada, então isso tem que acabar, o plantio de soja. Aqui a população não pode criar mais um animal, porque eles estão matando. Olha, isso aqui é uma coisa triste, eles não conseguiram matar e deixaram esse animal sofrendo há três dias, aqui um jumento. Agora eu quero saber onde é que está o direito humano dos animais, humano não, dos animais, é o direito que eles têm, certo? Então, isso aqui não pode existir, certo? Eles podem fazer, olha aí, um animal desse morrendo, sol, sem beber, sem comer, sem nada, certo? Eles atiram e deixam o animal sofrendo, o animal vai morrer a mingo aqui, certo? Isso é coisa triste, isso não pode acontecer, certo? Olha, o tiroteio aqui é brabo, tiroteio aqui é brabo, bisando no carro, para cima e para baixo, atirando, vendo o que encontrar no plantio, estão atirando. Então, isso não pode acontecer, isso aqui já chega, olha, uma bala dessa, pegar no ser humano, num vizinho desse à noite, que está na porta da sua casa, no fundo do seu quintal, ouvindo um rádio, ouvindo uma musicazinha, sossegado com a família, e isso acontecer, olha, olha, que cena triste é essa aqui? Então, isso aqui tem que acabar, isso aqui que está acontecendo é no povoado de Tijuco, município de Boa Hora, coisa triste, olha, um animal se defecando, mijando de dor, de um tiro, atirado só na pá, na paz traseira, está aqui o animal. E a pau, eu estou fazendo isso aqui, esse vídeo.